Muito bem, depois do minuto de silêncio da homenagem da torcida, Ezio tem bola rolando, saída do América, Mariano, consegue bom lançamento, Lanzini bateu pro gol, foi travado na hora do chute, é escanteio, é escanteio pro Fluminense do menino Lanzini, emprestado pelo River Plate até o meio do ano que vem, veja mais uma vez, condição legal pro Lanzini, é escanteio pro Fluminense, uma cobrança mais aberta dessa vez, o toque de cabeça, Marquinho tirou, Marquinho tava ao lado do Cavalieri, tirou, faz o cruzamento, bola perigosa, Cavalieri, Cavalieri pegou meio no susto, o América pressiona, e o juiz dá pênalti, é pênalti a favor do América, pênalti contra o Fluminense, o América pressionava, pênalti a favor do América Mineiro, Fred não se conforma, pênalti de Fred em William Rocha, vamos ver mais uma vez, Paulo César Vasconcelos, pra mim não é pênalti não, Luiz, não sei o que você acha, pra mim os dois subiram, o William Rocha caiu, Cavalieri pegou meio no susto, o Edinho tirou a bola, não ganhou distância, veja mais uma vez, Cavalieri, Edinho, Fred e William Rocha, e o pênalti marcado a favor do América, por um outro ângulo pra você, o pênalti do Fred no William Rocha, o América pode sair na frente com o Fábio Júnior, tomou pouca distância, Fábio Júnior bateu, Cavalieri pegou, defendeu o Diego Cavalieri, defende o pênalti, o goleiro do Fluminense, Cavalieri pegou o pênalti batido por Fábio Júnior, mais uma vez, foi no canto certo, fez a defesa, a bola explodiu na trave, defendeu o Diego Cavalieri, quem sabe acorda o Fluminense, porque o Fluminense também sonou lento no jogo. O América sai jogando com o Leandro Ferreira, Amaral, lá vem o Leandro Ferreira, faz a abertura na direita, o ataque é perigoso, cruzamento pro Fábio Júnior, o Givanildo levou as mãos a cabeça, o América perde outra, boa chance tá aí, Fábio Júnior. O América tá melhor no jogo, e não fosse a imprecisão do Fábio Júnior, em cobrança de pênalti agora, nessa jogada, tem um buraco nas costas do Jefferson, que o América tá explorando muito bem, é um time mais consistente, o time treinado por esse senhor que você vê aí, de cabelo, são cinco finalizações do América, contra apenas uma do Fluminense, o time treinado pelo Givanildo, estamos acompanhando o lance novamente, ó, é porque o Fábio Júnior pega muito mal, fosse um atacante, tivesse numa noite um pouco mais de precisão, e o América poderia até, Luiz, tá vencendo por dois a zero, teve o pênalti e esse lance, o América é melhor no teu Fluminense no jogo. Guiara, mas a bola acaba chegando no Kempis, lá vem a América de novo, Kempis, chamando a experiência de Fábio Júnior, Kempis pede a devolução, Fábio Júnior bateu por baixo na direção do Kempis, ele se reequilibra, girou, pressão do América, tira ele, Velton para o Fluminense, o Fluminense passa um tremendo sufoco no Engenhão. E o América abusa do direito de perder gol, viu? Mais uma vez o chute do Fábio Júnior, Kempis, se levantou, girou, bola tocou duas vezes, o Elivelton tirou num primeiro momento, depois deu um bico para frente e é pressão do América. aqui bola tocada de cabeça, Kempis dentro da grande área, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do América! Kempis! O América faz o primeiro, depois de muito pressionar, Kempis faz! 1 para o América, 0 para o Fluminense, Kempis comemora! Kempis, 1 a 0 para o América! Mais uma vez para você, o lançamento para o Kempis, ele chega, bate por baixo, e dessa vez a bola passou embaixo do Diego Cavalieri, que já tinha feito grandes defesas, defendido até pênalti, Kempis! 1 para o América, 0 para o Fluminense, Edinho! No primeiro tempo, o América teve mais tempo de posse de bola que o Fluminense, 55% contra 45%, tem lançamento, boa bola na frente, Rafael Sobbs na linha de fundo, cruzamento, Neneca! E São Paulo, são adversários do América, e lá vem Marcos Rocha, na grande área, bateu para o gol, desviou, é escanteio! É escanteio para o América, Marcos Rocha bateu para o gol! Olha como o Fluminense está nervoso, sinta o momento, Jefferson bobeou, e o Araújo até agora não entrou no jogo, né? Então do Leandro Eusébio, Rodriguinho, de calcanhar, Amaral, o lançamento, Alessandro cara a cara, bateu para o gol! Gol! É do América Mineiro! Alessandro Marcos segundo! O América faz 2 a 0 no Fluminense! Alessandro! Fluminense 0, América 2! A jogada veio de pé em pé, Alessandro no peito, cara a cara, bateu! 2 a 0 América! Sobe e zabe aqui na esquerda, tem espaço o Marquinho! Faz o cruzamento, Fred caiu, chegou no Rafael Moura, bateu para o gol, bateu cruzado, Rafael, bateu de novo! Gol! É do Fluminense! Rafael Moura diminui! 36 minutos o banco informa, Rafael! 36! Fluminense 1, América Mineiro 2, o Fluminense diminuiu com o Rafael Moura! Paulo César! Na base do abafo, bola na área, agora vai acordar a torcida, vai para cima, não está jogando bem, está tendo uma atuação muito ruim, valeu pela determinação ali do Rafael Moura, pela persistência dele, você vê que tem o lance, dois jogadores se chocam, caiu, o Rafael recebe livre, e é o momento em que o América Mineiro vai lembrar de tudo o que aconteceu no campeonato. 1 Fluminense 2, América! Tome chutão na direção do Fred, ele tenta o domínio, ainda Fred, bateu bonito, defendeu o Neneca! Ótima defesa do Neneca no chute do Fred! Veja aí a reação de Abel Braga, e o chute bonito do Fred para a ponte do Neneca, trabalha no meio campo com o Diguinho, tem cruzamento para a área, na direção do Leandro Eusébio, de cabeça para o Araújo, tentou matar no peito, lá vem Fluminense, Fred, sobe-se, olha o Edinho, bateu para o gol! A torcedora não acredita no desfecho da jogada, Abel também não! Tiro de meta para a Neneca, vamos ver de novo, Leandro Eusébio, Araújo no peito, no bate-rebate, sobra do Fred, bola tocada para o Sobis, para o Edinho, e último toque do Edinho. E aí E aí